Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Entrevista com o Cássio Gabriel. Cássio, eu gostaria que você falasse da sua satisfação de estar aqui na Ponte Preta. Você já está treinando aí há algumas semanas. Como é que você tem se sentido agora que você integra a Macafe? Estou muito feliz de chegar na Ponte Preta, vestir essa camisa. Eu nasci em Patrocínio, Minas Gerais, mas fui criado aqui em Campinas. Então, sei do peso e da responsabilidade que tem essa camisa. Estou muito feliz. Queria que você falasse da sua experiência no futebol. Como é que foi a sua carreira? Você estava no exterior. Como é que ela desenvolveu até você chegar aqui na Ponte Preta? Então, eu iniciei aqui na região, em Paulínia. Desde muito cedo, eu parti para o Fluminense e ali fiquei algum tempo. E aí teve alguns empréstimos por aqui e por ali. E acho que depois do Mirasol ali as coisas melhoraram e aí muitas pessoas conheceram. E aí eu acho que abriu as portas para chegar em um grande clube como esse. E quais são as características do Cássio Gabriel? O que o torcedor da Ponte Preta pode esperar de você dentro de campo? Olha, pode esperar muita vontade, muita dedicação. Até porque eu sei do peso e da responsabilidade que tem essa camisa, como eu já havia dito. Mas também pode esperar muita técnica, muita bola parada muito boa. Então, eu acho que isso vai ajudar a equipe neste momento. Eu queria que você falasse dessas semanas que você está na Ponte. Como é que você tem se sentido aqui junto com seus novos colegas de grupo? Como é que tem sido para você? É um ambiente muito bacana, muito legal. Todo mundo me recebeu muito bem. Eu acho que isso fortalece a equipe a conseguir almejar coisas grandes dentro da competição. O relacionamento com a comissão técnica, como é que tem sido? A gente sabe que o Helio dos Anjos é um professor bastante exigente. Como é que é o dia a dia? O professor Anderson, Nicolau também na preparação física. Como é que tem sido essa ligação com eles? Sim, eu acho que desde o começo foi um pouco difícil para mim. Até porque faz um tempo já que eu não jogo, por abrir a janela agora. E foi um começo bem cansativo, muito exaustivo. Mas que vale a pena. Eu acho que, como você disse, o professor Helio é bem exigente. Tem sido assim comigo e com todos os outros também, é o que eu tenho visto. Eu acho que isso é bom para que a gente nunca baixe a guarda e esteja sempre atento. Eu queria que você falasse de quem você se espelha no futebol. Você, na sua posição, se tem algum ídolo dentro do futebol que você, desde pequeno, você observa e fala assim, é esse jogador que eu gostaria de fazer dentro de campo de trabalho? O que ele faz? Na antiga, assim, eu gostava muito do Riquelme. É um jogador que eu me espelhava bastante e gostava muito. E hoje em dia, eu acho que o De Bruyne, eu acho que é o que mais se aproxima da característica. Mas das características, eu acho que é o que mais me espelho. Você acompanha muito o futebol internacional? Sim, principalmente o inglês, até por ter algum... Eu tenho o Fabinho como amigo e joguei com ele algumas vezes, então eu acompanho bastante, torço bastante por ele. Como é que foi isso? Você tem um amigo e gosta muito do De Bruyne que acabaram se concorrendo no campeonato inglês? Sim, sim, sim. É legal, ele entende também, ele joga, ele sabe como é. Mas, de verdade, é muito gratificante ver um amigo chegar nesse nível. E ele tem colhido coisas boas aí, grandes. Cássio, queria que você falasse a expectativa do jogo de amanhã, né? Um confronto que atualmente na tabela é um confronto direto, né? O operário está ali próximo também da ponte na tabela de classificação. Promessa de casa cheia. Como é que você observa esse duelo contra o time Paranaense? Creio que vai ser um jogo bem difícil, assim como foram todos os outros jogos. Série B a gente sabe que é muito disputada. E por haver apenas um ponto de diferença, eu acho que esse jogo é crucial para a gente. Até para abrir, eu acho que mais pontos na competição e começar a almejar a parte de cima da tabela. Eu acho que a gente tem que esperar a vitória e buscar a vitória a todo momento. E esse tem que ser o nosso pensamento. Queria que você deixasse um recado para o torcedor da ponte que está te conhecendo, que quer ver você dentro de campo. Olha, torcedor ponte pretano, pode esperar de mim muita vontade, muita dedicação. Estou aqui para honrar essa camisa da melhor maneira possível. E vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!